E durante toda essa semana, diversas ações vão ocorrer em todo o Brasil para chamar a atenção sobre o trabalho semelhante à escravidão e tentar erradicar essa prática no país. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Entre essas ações existe a atuação da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que tem 10 anos. Sobre o trabalho da Comissão nesta última década, eu converso com o secretário-executivo da Conatrai, José Guerra. Boa noite, secretário. O Brasil é uma referência no combate ao trabalho escravo no mundo? Boa noite. O Brasil hoje, nesses 10 anos de atuação da Conatrai e de 18 anos, 19 quase, de atuação dos grupos especiais de fiscalização móvel, é uma referência reconhecida tanto pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT, quanto pela ONU, pela sua relatora especial para formas contemporâneas de escravidão do Conselho da Nações Unidas. Uma política que está resumida em um plano nacional, que já está em sua segunda versão. Essa segunda versão que foi criada em 2008, o segundo plano nacional para a erradicação do trabalho escravo. É uma referência porque tem uma política integrada de combate a esse crime? Sim, é uma política que evoluiu, não trabalha apenas a repressão pela fiscalização e pela libertação dos trabalhadores, trabalha também outros fatores, como por exemplo a prevenção ao trabalho escravo, ao liciamento, a reinserção do trabalhador resgatado e outras situações como de repressão econômica e de sensibilização da população. Como podemos dizer, por exemplo, o cadastro de empregadores encontrados com trabalho escravo, conhecido como a lista suja, que quem for flagrado com trabalho escravo e os autos, depois de terem transitado e julgado, ele entra nesse cadastro, ficando, por exemplo, proibido pelos bancos oficiais de receber financiamento. Quais são as novas ações que estão sendo pensadas para esse ano, para os próximos anos? Além do fortalecimento da política já existente, nós temos uma pauta muito forte no poder legislativo com a aprovação da PEC 57A de 99, conhecida como PEC do trabalho escravo. Essa PEC prevê que propriedades urbanas e rurais onde seja encontrar trabalho escravo possam ser confiscadas e destinadas à reforma agrária ou à habitação popular após, é claro, o devido processo legal do procedimento de expropriação. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.